Vem aí, as notas dos jogadores do Atlético, começando com o nosso craque, o nosso maestro Tim. É com você, Tim. Vamos lá, Lopes. Difícil essas notas hoje, hein? O Atlético não jogou bem, mas o Jean, goleiro, pra mim o lance do gol, ele ficou na dúvida ali, foi falha pra mim dele e também do sistema defensivo. Fora isso, ele não teve muito trabalho, então o Jean fica com a nota 5. Dudu, primeiro tempo ruim, no segundo tempo melhorou um pouco na marcação, mas muito pouco, eu esperava mais ele, nota 4. Gilvan, pra mim foi mais firme, pelo menos foi um líder ali atrás, brigou, fica com a nota 6. O Eder, fica com a nota 5, ao lado do Gilvan, pra mim teve a falha individual do sistema defensivo no lance do gol, mas o Eder depois se acertou, foi forte na marcação. O Nicolas, foi bem na marcação, o primeiro tempo dele eu gostei, o segundo pra mim ele sumiu um pouco, ficou a nota 5,5. Entraram o João Vitor, já aos 44 minutos do segundo tempo, vou ficar com a nota 4, porque ele ainda teve uma participação ali, ajudou no sistema defensivo. O Oliveira já entrou 52, então fica sem nota. No meio campo, o Edson fez muitas faltas, fez muitas, inclusive a falta do gol do São José, foi ele que fez. Ele não foi o mesmo Edson que a gente acostumava, aquele ladrão de bola ali, sem fazer falta. Então o Edson ficou com a nota 5. O Marlos, mal, não jogou bem hoje, ficou a nota 4. Assim como o Jorginho também não apareceu, teve muita dificuldade devido ao gramado, também uma nota 4. Na frente, o Mateuzinho não foi bem, nota 4. O Yuri fica com a nota 4,5, pelo menos teve uma disposição, mas praticamente não criou nenhuma oportunidade. O Ferrares também, 4,5, fez um primeiro tempo até que ele apareceu um pouco, mas no segundo tempo ele ficou meio sumido. Entraram o Janderson, aos 25 do segundo tempo, fica com a nota 4, entrou no lugar do Mateuzinho, não acrescentou muito não a sua estreia. E entrou também o Chico, junto com o Janderson, entrou no lugar do Ferrares, a mesma coisa, nota 4, porque não acrescentou muito. Então essas são as notas do time do Atlético, Lopinho. E a nota do Wagner Mancini? Da média do time do Atlético, a nota 4. O trabalho dele, assim, ficou muito prejudicado, eu acredito, muito devido ao gramado. O time do Atlético é um time técnico que não se adaptou ao gramado, mas o Wagner não conseguiu fazer algo diferente. O que ele falou na própria coletiva das bolas longas não surtiu efeito. Então o Wagner também fica com a nota vermelha, fica com a nota 4. Aí está a análise do comentarista Tim, o nosso maestro, o nosso capitão, agora o amigo dos amigos, Kleber Ferreira. E as suas notas aos jogadores do Atlético e ao seu técnico Wagner Mancini. Um gol por falha é sua, ele tem a obrigação de parar de falhar nos gols que tem tomado. Aquela bola é uma bola que viaja pela área fora e o goleiro tem as duas mãos em relação à cabeça do jogador para sair nela. Ele tem falhado sucessivamente, ele falhou no jogo contra o Internacional, ele participou da entregada de um dos gols do Goiás e hoje ele falha do gol que o Atlético sofreu. Então, é preciso que ele dê uma resposta melhor para o Atlético. Vai ficar com a nota 3. O Dudu, no primeiro tempo muito mal, no segundo tempo ele recuperou na marcação e aí deve ter sido orientação do técnico Wagner Mancini para que ele tivesse mais atenção com a chegada do lateral Marcelo juntamente com o Maradona. Então, ele tinha que ficar atento, não para os jogadores que passavam, mas na trajetória da bola e aí ele cumpriu melhor o trabalho dele, a função dele vai ficar com a nota 4. O João Pedro entrou no lugar dele, jogador alto, eu gostei do desempenho dele porque a partir do momento que o João Pedro entrou, aquela bola alçada na área que estava dando frio na espinha de todo mundo, parou de dar o frio na espinha porque é um jogador alto e muito autoconfiante também. Para o menino, ele entrou e entrou muito seguro no jogo. Jogou pouco tempo e por isso ele vai ficar com a nota 4, mas poderia levar um 5 para sair do vermelho. O Éder e o Gilvan, em que pese no gol haver uma falha coletiva da zaga do Atlético, eu vejo que o Edson, o goleiro Jean, o lateral direito Dudu, por onde a bola passa no setor dele e até o Marlon Freitas falharam mais, porque os dois zagueiros se preocupam mais com o biolo da área e ali eles estavam posicionados. Então, os dois vão ficar com 5. Para mim, os dois cumpriram bem o seu papel. O Oliveira entrou, jogou muito pouco, vai ficar sem nota. O Nicolas, o melhor do time, na minha avaliação, o mais esforçado. Um primeiro tempo muito determinado, o segundo tempo também ele ficou firme o tempo todo. Foi jogador que tentou jogar no Atlético e vai ficar com a nota 6. O Edson, hoje ele decepcionou bastante. Apelou muito para o vigor físico, apelou muito para as faltas. Foi ele quem fez a falta desnecessária, que originou o gol da equipe do São José. Então, ele vai ficar com a nota 4 também. Marlon Freitas foi a pior partida que ouviram fazer com a camisa do Atlético. Não acertava o passe, não acertava o tempo da bola, não acertou o posicionamento também. O Atlético não teve saída de bola muito em função da atuação dele. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com o jogador, mas ele está muito aquém daquele Marlon Freitas que jogava com a comissão provisória do Atlético. Muito aquém. Então, vai ficar com a nota 3. O Jorginho é um jogador técnico, habilidoso. As bolas que o Atlético conseguiu chegar até a área, todas elas tiveram a participação dele. Longe de ser aquele camisa 10 brilhante que define jogo, mas merece uma nota 5, ficar com a nota vermelha. Matheusinho, aquém do que ele pode render. E aí, é preciso considerar que o Dudu é o lateral direito que deveria fazer as jogadas com ele e não faz. O Dudu na frente, ele não dá conta. Quando ele se propõe a marcar, cumpre o papel dele. Quando ele vai para o apoio, aí ele tem muita deficiência, mas o Matheusinho pode jogar mais. Fica com a nota 4. O Yuri, e corre para lá, e corre para cá, e vai, e volta, e tenta ficar no meio dos zagueiros. A bola vem pelo alto, o zagueiro mata no peito e sai jogando. A bola vem pelo chão, ele chega atrasado. O zagueiro faz um 2, um com o outro, ele fica ali no meio. Soma nada, não. Nessa posição ele não soma nada, não. Ele tem que jogar na posição dele. Vai ficar com a nota 3. E o Ferrares pode jogar mais pelo Atlético. Primeiro tempo esforçado, no segundo tempo ele desapareceu do jogo. Vai ficar com a nota 4. O Chico entrou e acrescentou. O Chico, inclusive, obrigou o goleiro a fazer uma intervenção. Não foi uma defesaça, mas chutou no gol. Vai ficar com a nota 5. O Wagner Mancini, eu não estou gostando do trabalho dele assumidamente. Acredito que nem ele. Acredito também que todos aqueles que estão avaliando o trabalho dele, o resultado do trabalho dele, têm visto aquilo que eu estou falando. E ele vai ficar com a nota 3. E é uma pena, porque o Wagner Mancini tem muito a dar de si para o time do Atlético. Ele tem comigo prestígio de bom treinador. Agora, eu não estou analisando nem o prestígio, nem o currículo dele. Eu estou analisando, nesse momento, o trabalho dele. Ele precisa pensar melhor, sobretudo, da definição de esquema tático, padrão de jogo. Ele precisa olhar lá nas apostilas que ele tem, que um time tem de ter padrão de jogo, esquema tático. E esse esquema tático e esse padrão de jogo deve ser feito em cima do perfil dos jogadores que ele tem em mão. Fazer uma opção pelo perfil dos jogadores que ele tem em mãos. E o time tem de ter uma forma combinada de sair da defesa para o ataque, de recompor do ataque para a defesa. Nas bolas paradas, jogadas ensaiadas. Jogadas ensaiadas para entrar na área adversária. O time do Atlético não está tendo nada disso. Aí está a análise de Kleber Ferreira, amigo dos amigos, nessa classificação do Atlético para a quarta fase da Copa do Brasil. O Atlético vai conhecer o seu aniversário em sorteio.